Este vídeo falarei sobre Eliseth Reklutz e os seus métodos geográficos. Eliseth Reklutz foi um geógrafo anarquista, autor de três extensas obras e livros, e um grande número de textos que envolve uma ampla variedade temática. Foi discípulo de Carly Ritter e respaldou suas teorias, que defendia a liberdade, a justiça social, o progresso harmônico com a natureza e a cooperação universal. Desenvolveu uma geografia social integradora, objetiva, complexa e comprometida. Para analisar o mundo e sua complexidade, sua acepção, no qual os indivíduos e a sociedade possuem um papel histórico fundamental, fundou as bases de uma chamada geografia social. Para ele, a geografia que se faz, refaz continuamente e se modifica pela ação dos homens, e deve se transformar em um instrumento para formar os cidadãos no sentido anárquico do termo, e não aqueles cidadãos da pátria ou da nação. É um instrumento para a ação política. Inclusive, desde pequeno, teve uma relação muito grande com a natureza. Aos 17 anos, teve contato com os socialistas utópicos. Vamos lembrar que ele estava no contexto do século XIX. Ele teve contatos com teóricos como Sainte-Simon, Augusto Conte e Proudhon, dentre outros. Teve, a princípio, simpatizou com as ideias republicanas. Só que mais tarde ele vai romper com essas ideias. Fez faculdade, obviamente, de geografia. Viajou pelo mundo e, a partir daí, ele foi formulando suas teorias geográficas. Em 1851, Reclutes, com 21 anos, fez um texto já com referências anarquistas. Em 1852, Reclutes fez uma viagem à França, depois para a Inglaterra, e recebeu um emprego para administrar uma fazenda. Ele teve que sair da França, pois ele foi expulso por causa das suas ideias. Mas, mesmo assim, ele fazendo essa pesquisa e teve esse emprego de administrador de uma fazenda, ele não deixou de acentuar suas teorias. E, a partir daquele momento, ele viu o que a Inglaterra fazia contra a Irlanda. Na Irlanda, ele viu a apropriação de terras feitas pela Inglaterra, utilizadas contra os camponeses locais, através, principalmente, de medidas de legalização de terras que eram feitas pelas elites. Ele viu que a liberdade da terra é uma condição para a liberdade do indivíduo. Depois disso, ele viajou também para as Américas. E depois, quando ele viu a escravidão e o tráfico de pessoas, e que a igreja estava comprometida com os proprietários de terras de escravos, que a igreja, inclusive, participou desse processo ativamente, ele viu isso e este fato fez... E esse fato, aliado com as experiências religiosas que ele teve na Europa, fez ele lançar mão da religião protestante. E ele acabou largando a religião protestante e também o cristianismo. E ele viu que a instituição da igreja oprimia bastante, tanto na América quanto na Europa. Ele voltou para a França e realizou viagens geográficas em diversos países. Também realizou obras de caráter social e geográfico. Bem, agora eu falarei sobre as teorias que influenciaram o pensamento do autor. Bem, ele vai ser influenciado por Jean Jacques Rousseau, Pierre Proudhon e Carly Ritter. O pensamento roussoniano sobre harmonia natural, as teses positivistas e dialéticas de Proudhon vinculadas ao princípio de ajuda mútua, como motor da humanidade, expressa também em outros autores, dentre eles Bakunin e Kropotkin, e a concepção de Carly Ritter sobre a importância da história e os estudos geográficos formam as teorias do autor, dando um impulso inicial às ideias desenvolvidas ao longo de sua via científica. A geografia social que ele está ligado, está ligada aos três grandes princípios, que são a luta de classes, a procura do equilíbrio e a decisão soberana do indivíduo, aos quais se apresentam bastante interligados. Esses conceitos formam a sua dialética. Inclusive, essas vão ser as suas três grandes teorias que vão formular as suas outras teorias, e a gente vai ver cada uma delas aqui. Bem, a gente tem que entender que tanto o Estado como a Igreja são instituições que mantêm a autoridade sobre a consciência e evidenciam o poder e a dominação. Portanto, são inimigos do pensamento e de toda a liberdade humana. E eles já anulam a liberdade humana do homem que precisa ser livre entre si. Bem, também existe o outro conceito. Outro conceito é o equilíbrio e a parte do processo, e não para o fim. A Igreja e o Estado são responsáveis pelo rompimento do ponto de equilíbrio, tanto no que se concerne a relação entre indivíduos, como a referência e os antagonismos existentes entre as classes sociais. Reconhece que é este processo dialético que promove a luta de classes, no qual os que mandam vão continuar querendo manter seus privilégios, enquanto os outros vão ter que obedecer esta autoridade. E também a gente vê que o terceiro conceito é que a evolução na sociedade pode ser alcançada através do esforço individual, se cada um conseguir fazer sua parte. Ou seja, cada indivíduo conseguir fazer sua parte. E também o autor não reduz a política a assuntos do Estado, e sim a vontade do indivíduo de mudar as coisas no seu espaço social e geográfico em que ele está inserido. Então podemos perceber que estes três conceitos formulam sua teoria. E estes três conceitos, obviamente, estão ligados entre si. Bem, é isso então. Até a próxima.